Eu abro o TMS, tipo que mantém uma SMS Estou a fazer vitórias neste mês, tipo que eu sou Lionel, mas Eu sou bom de tudo, não me odeio porque eu sou puto Meu sonho é organizar o meu mundo, puto Meu YouTube me falta aqui no monto Quero adicionar para tu ser estudo, porque é de menos a revelar tudo Eu sou por tudo, porque toda a gente já sabe que étnico é um puto Não é um adulto Toda a gente já sabe essa cena Quero adicionar tudo em minha vida Eu soubia morals Quero adicionar suas definições Que nem os vomito Jésil jéco sto Eu soubiaheresDER As se forem o کے Seja quem é dessa merda, todo dia está a me olhar Tilo que sou artista, porque sou artista Estou na pista, nas vozes lista Estou cheio de pitas, eu não canto a visitário Chamo-me Maru, eu sou tu, Taicina Que está no teu armário Naquele nosso cenário Potenciário, bro, não esquece Nieto, Mac Na rapa, Nima Seles da equaliz, niga I'm time